Vai viajar sozinho e ainda tem menos de 18 anos e quer saber quais são as regras e o que você precisa pra viajar sem os teus pais ou responsável? Então me acompanhe nesse vídeo pra você saber tudinho sobre viajar desacompanhado com menos de 18 anos. Bora lá! Hello, mig! Tudo bem com vocês? Gente, o conteúdo do vídeo de hoje é um conteúdo, na verdade, muito pedido por todos vocês aqui, né? Essa questão de viajar desacompanhado, viajar sem os pais. Primeiramente, vocês sabem que acima dos 18 anos você é maior de idade, você pode viajar tranquilamente, ninguém vai te impedir disso. E aí, se você tem mais de 18 anos e você ainda tá na dúvida de como que funciona todo o processo de aeroporto, de quais documentos você precisa levar, eu vou deixar aqui no card e também na descrição sugestão de vídeos que já existem aqui no canal pra você conseguir viajar com muita calma, com muita tranquilidade e aprender tudo sobre viagem de avião. Tem vídeo sobre bagagem de mão, bagagem despachada, quais documentos você precisa levar, tem vídeo também sobre passaporte, como que faz pra você saber quando que você precisa usar o passaporte, tem dicas pra limites, medidas, o que você pode levar na bagagem de mão. Então, se você já tem mais de 18 anos, você pode seguir tranquilésimo. Mas, claro, se você tem mais de 18 e quer também assistir esse vídeo porque me ama, ou porque você tem alguém na tua família, algum amigo teu que tem menos de 18 anos e quer viajar com você, por exemplo, e você não é o responsável, então me acompanha nesse vídeo porque você vai ter todas as regras aí pra menor de idade. Então, vamos lá. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fez uma alteração na lei em 2019. Isso foi no dia 19 de março. A lei é a... eu tô lendo aqui porque eu não sei, tá? 13.812, tá? De 2019. Nessa lei, prevê que menores de 16 anos precisam de autorização judicial pra viajar sem os pais ou o responsável. Antigamente, gente, a regra anterior era válida pra menos de 12 anos. Agora, eles estabeleceram um aumento aí na idade pra quem precisa de uma autorização. Então, agora, essa última regra que teve atualização corresponde a autorizações para menores de 16 anos que estejam desacompanhados. Gente, de acordo com o artigo 8.3 dessa lei diz Gente, vamos falar das regras aí pra menor de idade viajar, gente. Primeiro que menores de 5 anos não podem viajar sozinhos em hipótese alguma, tá? Então, se você tem uma criança menor de 5 anos, exclua essa possibilidade. Agora, se o menor tem entre 5 e 16 anos, prestem atenção nas regras. Crianças até 16 anos podem embarcar sem a autorização dos pais, desde que vocês estejam viajando com ascendente ou colateral maior de até terceiro grau. Então, vale os teus pais, os teus tios, os teus avós e irmãos, desde que todos eles tenham mais de 18 anos. Então, se você tá viajando com teu irmão e ele tem 17 anos, também não pode, tá? Só que, gente, essa questão aí de você viajar com algum parente ou responsável, vocês precisam de um documento que comprove o parentesco de vocês. E, às vezes, você tá viajando com um tio teu, mas no documento dele não consta o teu sobrenome, por exemplo. Então, eu acho essa questão aí um pouco complicadinha. Se eu estivesse viajando com os meus tios ou estivesse viajando com algum sobrinho, eu levaria uma autorização escrita pelos pais pra evitar esse problema, tá? Mas, de acordo com as regras, o menor não precisa levar autorização judicial se estiver acompanhado de algum parente que comprove a filiação, desde que seja parente de até terceiro grau, tá? Então, por exemplo, primos não vale. E se o menor estiver também acompanhado de algum adulto maior de 18 anos que não tenha nenhum grau de parentesco, consegue sim, se for com autorização, tá? Essa autorização, gente, vocês podem pegar na vara da juventude e da adolescência, tá? Então, vai ser um documento ali assinado pelo juiz. E vocês também precisam levar um formulário que vai estar no site da ANAC. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês lerem essa lei, essa regra certinha, e vocês também imprimirem esse documento aí da ANAC, esse formulário. Esse formulário deve ser preenchido e também reconhecido a firma em cartório. Então, além de vocês levarem esse documento judicial aí da vara da juventude, vocês também precisam preencher o formulário da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, imprimir e fazer o reconhecimento em cartório. Agora, se você já tem 16 anos completos até os 18 incompletos, você não precisa de autorização. Basta você viajar com o seu próprio documento de identificação que estará tudo certo, tá? A regra vale para menores de 16 anos. Então, quem tem ali até 15 anos e 11 meses e alguns dias. Gente, além disso, eu tô pegando uma colinha aqui no site da Azul. A Azul e também as demais companhias aéreas aqui do Brasil, eles prestam um serviço de menor desacompanhado. Então, as companhias aéreas, elas têm um serviço para menor desacompanhado. Então, até os 16 anos, você consegue contratar um serviço em que terá um funcionário lá da companhia aérea que vai te levar para o check-in, que vai te levar para o avião, vai ficar sob os cuidados dele, sabe? Então, assim, gente, lembrando que menores de 5 anos não são permitidos viajarem sozinhos. Então, essa regra aí para você contratar esse serviço da companhia aérea não vale, tá? Se o menor tem entre 5 e 12 anos incompletos, o valor do serviço é de 200 reais por trecho, gente. O que significa por trecho? Se você tiver um bug de conexão, por exemplo, é um trecho diferente, a ida é um trecho diferente da volta, então, assim, é um valorzinho meio salgado. E dos 12 anos a 16 anos incompletos, o serviço é gratuito, tá? Então, se você é menor de idade e você quer contratar esse serviço, você pode, tá? Isso, na verdade, vai mais para os pais, assim, né, que têm medo de deixar a criança viajar sozinha. Umas dicas aí para quem está viajando, quem é adolescente ou criança que está viajando sozinha. Esse documento que vocês vão solicitar na vara da juventude e vão autenticar em cartório, é legal que vocês levem pelo menos umas três cópias, porque pode ser que um dos papéis fique com a companhia aérea lá no balcão e outro pode ficar para você por segurança. A mesma coisa vale se você estiver retornando da viagem. Pode ser que nesse retorno, quando você estiver vindo do outro aeroporto que você está viajando, possa precisar apresentar novamente, tá? Então, é legal que vocês tenham mais de um documento para evitar aí de, talvez, ter que ficar em um dos aeroportos e mais tarde você precisar do documento de volta. Gente, essas regras também são válidas para voos internacionais, tá? O que muda é que vocês precisam preencher uma autorização da Polícia Federal, que também tem que ser autenticada em cartório. Gente, vou aproveitar aqui também para falar sobre documentos que vocês têm que utilizar para viajar com crianças, tá? Já tem um vídeo aqui no canal que eu recomendei para vocês também logo no início do meu vídeo, mas eu vou falar especificamente de crianças, já que a gente está falando aí de viagens para adolescentes e etc. Para maior de 18 anos, aquela coisa toda que eu já falei no vídeo para vocês, então, RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, título de eleitor eletrônico, carteira funcional, como, por exemplo, A, B, Tranquilese. Gente, para crianças entre 0 e 12 anos, Zé aceita a certidão de nascimento, tá, gente? Só nesse caso de 0 a 12 anos. Já, se a criança tem entre 12 e 15 anos, já precisa ter o RG, que é o nosso documento de identidade, precisa ter sido emitido em até 10 anos, tá? Principalmente porque a criança cresce, muda tudo, muda o rosto, então, tem que ter até 10 anos aí. E acima dos 16, entra a regra aí também dos maiores de 18 anos, que podem levar outros documentos como identificação. E também, lembrando, gente, não vai precisar de autorização dos pais se você já tem 16 anos, tá? Dos 16 completos para cima, você consegue viajar apenas com o teu documento, sem nenhuma permissão dos teus responsáveis. Gente, tive problema com uma parte do vídeo, então, eu vou fazer um super resumo aqui, que foi a parte que acabou sendo cortada do vídeo, tá? Por isso que o cenário tá diferente, tô gravando de noite mesmo e tal, mas vamos lá. Gente, um super resumo do vídeo. Menor de 18 anos pode viajar sozinho, sem os pais, desde que? Menor de 5 anos, proibidaço, tá? Se você, mamãe e papai, estão levando suas crianças com menos de 5 anos, vocês saibam que elas não podem estar desacompanhadas, tá? A partir dos 5 anos até os 16, pode ser desacompanhado, desde que ou está com os pais, e aí não precisa de autorização, ou com algum parente de até terceiro grau, aí também não precisa de autorização. E se estiver viajando com alguém maior de 18 anos, que não seja parente, precisa sim da autorização na Vara da Juventude, e também do formulário disponibilizado no site da ANAC. Se você é maior de 16 anos, você pode viajar sem nenhuma autorização, como se você fosse maior de idade. Basta estar com o seu documento que você viaja tranquilíssimo. Beleza? Essa é a parte do resumo que eu acabei fazendo bonitinho, e o vídeo deu ruim. Então, por isso que eu estou fazendo um improvisado aqui. Gente, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu não tenha confundido vocês, porque essas regras aí de leis são bem complicadinhas da gente entender. Mas, no geral, o que você tem que prestar mais atenção é se você é menor de 16 anos, e você está viajando sem os seus pais, tá? Sem responsáveis. Aí você tem que ficar mais ligado quanto as autorizações judiciais. Beleza, gente? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aquele super like, de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, e de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto conteúdos 24 horas por dia. Certo, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!